Olá pessoal vamos a mais um vídeo que hoje será como você é preparar o seu quadrinho né organizar o seu quadrinho o livro para publicar digitalmente no Amazon ou na Amazon no Kindle Direct Public acho que assim então não sai daí vai logo se inscrevendo passando adiante que eu já volto depois da vinheta é isso pessoal é eu publico aqui vários quadrinhos no Kindle eu acho muito legal a forma de leitura que ele propõe existe outras plataformas de publicação de quadrinhos mas eu gosto muito dela por causa que possibilita você fazer ou montar o seu quadrinho usando um programa que ele dispõe que é o Kindle Creator que é esse que eu vou mostrar aqui que faz com que você prepare seu quadrinho né você é quem faz com que a leitura quando você vai ler né seja lida de quadrinho a quadrinho ou então botando quadrinho ampliando para o texto você é quem vai fazer esse tipo de montagem usando o programa e é isso que eu vou mostrar aqui porque eu tenho esses quadrinhos aqui ó já disponível no Kindle e o que mais tem é de enigma que é um personagem que eu gosto muito essa é a sétima edição que eu tô colocando de enigma edições completas todas elas são edições fechadas né mas que em uma edição para outras vezes fala de outro personagem uma edição anterior então eu vou criando o universo criando os personagens criando todo aquele universo que envolve gota city né que é gota cidade que veio de uma gota e aqui é longe que só a gota e é a cidade de enigma então todos os personagens que vão surgindo às vezes vai de uma aventura para outra mas todas as aventuras são fechadas e ultimamente eu tenho feito muito as aventuras em preto e branco porque eu acho legal o preto e branco e para histórias de detetive né de mistério para mim funciona muito bem e eu acho muito legal as histórias em preto e branco então são essas aventuras que eu estou fazendo né são essas aventuras que eu estou cada vez mais investindo são as aventuras em preto e branco que tanto é uma coisa que eu gosto de ver e fazer como para o universo como para uma história de mistério funciona e tem mais uma HQ de enigma que é essa daqui ó que tá disponível a última edição ou melhor a última publicada no Kindle essa daqui e eu hoje vou mostrar a vocês como foi que eu preparei ela para disponibilizar no Kindle da Amazon sem mais delongas roda aí para você ver como é fazer criar um quadrinho um pouquinho do ilimitado né para botar na página do Kindle você tem esse programa aqui que é o Kindle Creator se é um novo você vem aqui criar novo aqui perceba que tem quadrinhos e tem livro então o meu é quadrinhos e aqui eu boto o nome do quadrinho e o autor continuar direção da leitura aqui é da esquerda para a direita visualização de página em modo paisagem é não é página única então selecionar e aqui eu vou procurar o PDF seleciona o PDF e tá aqui só andar abrir e ele já vai importar todos os documentos para o programa aqui ele já diz mais ou menos como é que fica cada página pronto importou aqui ó tem 40 páginas a partir daqui eu vou selecionar o que é que vai ser visto esse vai ser visto assim que a capa que o segundo eu seleciono a página toda e posso colocar pedaços ou seja eu posso selecionar o que é que vai ser lido na página em sequência primeiro é o nome depois enigma com esse texto e por último esses dois aqui eu posso ter uma pré visualização disso em tablet aqui eu posso escolher tablet telefone e não é rindo eu deixo em tablet aqui e eu vou ver assim quando eu passo a página ele reduz para a segunda a segunda coisa que eu selecionei a terceira e a quarta e já vai para a página seguinte na página seguinte eu quero que visualiza o primeiro a página toda depois quadril um quadril dois quadril três e o quadril quatro eu vou botar de novo para vocês verem e ele visualiza na página veja só aqui o quadril vou voltar para a primeira página né primeiro é a capa tá aqui a capa enigma eu passo adiante aparece já a primeira página nessa primeira página se eu for seguindo ele vai mostrando que eu selecionei que é para mostrar na sequência depois é a página que já começa a história nessa página ele vai selecionar o que eu selecionei na sequência quadro um quadro dois quadro três e quadro quatro e já vai para a página seguinte que é essa daqui já vem para esse aqui eu já posso colocar para selecionar a página toda porque aqui é uma splash page né que é uma página completa aqui eu posso colocar para quando ele mostrar a página toda a pessoa quiser ver ler só os textos ali eu seleciono aqui primeiro depois eu seleciono o texto da mulher que é primeiro depois o texto de n e por último o texto da mulher novamente vou previsualizar para vocês verem aqui a página toda aí eu quero ler os textos só ir clicando ele já vai reduzir ou melhor ampliar para você ler apenas o texto o texto dele e o texto dela novamente certo isso aí aí você vai fazendo e caso não goste de algum é só você vir aqui e tirar você é quem escolhe e quem defina vamos ver que eu queria isso aqui primeiro que é o texto da mulher eu posso selecionar apenas ela depois vem enigma que tá aqui de perna para cima eu posso selecionar ele aqui e depois novamente a mulher fala que é isso aqui e agora eu vou mostrar como é que fica tá aqui a página inteira inteira onde eu dou para seguir adianta essa ele vai a primeira fala dela depois vem a fala dele e por último a fala dela e já vai vai para página seguinte e assim eu tenho que ir fazendo página por página e aqui eu já estou chegando ao final que é a página 34 ou a página 35 para selecionar seleciona a página todinha e depois vem selecionando os quadros que eu quero que sejam visto em sequência uma coisa importante para fazer é sempre você tá aqui salvar sempre vai clicando em salvar que às vezes o programa trava e quer dizer já aconteceu comigo de eu não ir salvando e o programa acabar travando né mas cada computador é um computador e às vezes até bug do programa que eles corrigem depois e faz tempo que não acontece pronto e aqui eu vou fazendo isso chegar na última página que é um espécie país também mostra a página toda vou para a página seguinte seleciono ela como eu quero que apareça apenas o texto e vou para a última página seleciono ela completo e depois vou selecionando os textos que eu quero que apareça e também aqui as fotos quando acontecer de você não gostar de um quadrinho só você dá um ctrl z que ele retorna e você vai seleciona novamente aqui eu salvo e pré visualizo para ver se fica legal do jeito que eu fiz o texto o outro texto e as imagens aqui era a última página vou voltando e aqui eu já sei como é que vai ser lido o meu quadril de 40 páginas no Kindle da Amazon finalizado tudo isso eu coloco aqui exportar aí ele vai exportar aí ele vai exportar enigma retalhos em cá aqui tá aqui o arquivo salvo tá criando o pacote do projeto para publicação quando finalizar o ok eu salvei aqui eu posso sair e esse é o arquivo ao qual olha tá aqui o arquivo tá aqui todas as páginas quadril 40 páginas e aqui está o arquivo que eu vou colocar no no Kindle ou seja vou publicar lá no Kindle esse é o arquivo aqui ó para publicar no Kindle Direct Direct Publish Gerencie Public aqui é só eu clicar em criar vai ser e-book livro de capa comum ou livro de capa dura aqui é esse aqui é criar e-book pronto aqui eu já venho colocando o título subtítulo se pertence a uma série como o meu personagem enigma tem mais de um quadrinho posso botar que é uma série então já vai aparecer aqui a numeração dela o autor se tiver algum colaborador coloca aqui a descrição coloca aqui os de direita meu e assim você vai publicando fazendo aqui o passo a passo o conteúdo do e-book só é nessa segunda página aqui quando você clicar aqui conteúdo do e-book é onde você vai enviar o conteúdo ao qual você criou no Kindle Creator aqui eu boto enigma subtítulo é retalhos adicionar a série aqui ó já tem sete títulos de enigma então eu coloco aqui confirmar e continuar como eu não tô numerando a edição né tô deixando lá cada história de enigma que eu faço é uma história única né então eu acabo não numerando é a história finaliza lá eu só vou publicando de acordo com o que eu vou fazendo ela não tem continuação vamos dizer assim aí aqui o autor Vanderline Freitas não tem colaboradores e aqui eu tanto escrevi quanto desenhei se você tiver algum colaborador você acrescenta aqui nessa área a descrição pode ser a descrição que já já tem no próprio quadrinho né você pode acrescentar aqui aqui eu já tenho uma descrição da história pode acrescentar mais você aí quem vai os direitos de publicação são meus que são personagens meus aqui ó e cada pergunta que for fazendo aqui você vai colocando aqui a idade como é um quadrinho dá para 12 anos em diante aí aí mínimo 12 mais 18 em diante aqui eu boto no Amazon BR escolha as categorias que que é hqs é de humor de entretenimento é policial e é de mistério salvo aqui é opcional posso destacar alguma palavra só chave caso queira aqui eu posso disponibilizar para pré-venda salvar e continuar fazer o upload do manuscrito aqui é é esse arquivo aqui que eu tenho que enviar vai fazer o upload continuar aqui eu vou fazer 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 o upload apenas da capa é essa capa aqui continuar ultimamente já vem perguntando se você usou conteúdo de inteligência artificial aqui foi toda a mão não usei inteligência então não e aqui ele vai se eu tiver o espn do quadrinho eu coloco senão o próprio kindle faz isso o autor a editora no caso o autor sou eu não tenho editora e sigo o próximo passo é você colocar preço cadastrar aqui no no kdp todos os territórios e aqui você vai colocar os preços e selecionar os royalties que quer receber do seu quadrinho ou do seu livro aqui é simples de fazer depois é só enviar para para pré-venda e logo você vai receber o e-mail dizendo se tá tudo certo para ser colocado seu quadrinho ou livro na pré-venda no que quinto e isso você recebe via e-mail ao qual você registrou a sua conta do quinto entendido viram só pessoal a forma que você vai fazendo a forma que você vai montando seu quadrinho até chegar o momento de você publicar ele e lembrando que você tem que fazer uma conta lá no quinto direto é você faz é se você já tiver uma assinatura da do do prime da da amazon você já entra com essa conta e lá você vai publicar hoje eu mostrei quadrinho como é que faz a a montagem do seu quadrinho para publicar no quinto mas da mesma forma pode ser feito para livro e você vai colocar o seu o arquivo que já diz no próprio programa já diz qual é o arquivo que recebe e nele você vai seguindo igual eu fiz com o quadrinho ou seja você vai seguindo passo a passo para ir deixando o seu arquivo lá e colocar a venda e você é quem decide o valor e a percentagem que você vai receber disso entendido eu espero que vocês tenham gostado que produzam quadrinhos de certa forma o quadrinho e o livro hoje em dia você tendo essa possibilidade né de publicar digital para mim eu acho fácil assim porque a distribuição vai para todo lugar se você tiver o quadrinho ou o livro em inglês aí é que é melhor que você pode publicar em mais de um idioma possibilitando assim ter acesso a mais pessoas porque eu aqui só tô publicando em português às vezes vende alguma edição para fora mas que a pessoa vai ler em português que a edição é fechada e da mesma forma é o livro se você tiver uma edição em inglês uma edição em francês ou seja em várias línguas você alcança mais público mas maior a probabilidade de crescimento até porque a leitura pelo que eu sei lá fora digital é bem maior do que o público brasileiro então quanto maior o público maior a possibilidade de você ser lido de você ser descoberto de você tornar o seu trabalho cada vez mais visível acessível e para todo mundo afinal a maioria das pessoas hoje em dia tem celular na verdade existe mais celular no mundo de que pessoas o formato digital é muito bom para isso e como eu falei eu já eu público no quinto porque eu acho legal a forma de leitura que eles propõem e gosto de ler no quinto livros também porque é muito legal você amplia você dá para você pesquisar ou seja para quem conhece sabe como é bom ler no quinto e você que não conhece vai lá dê uma chance conhece e tire suas próprias conclusões e para ver mais a minha arte é só acessar aqui esse blog que vocês vão ver mais e mais coisas que eu faço por aqui para ver mais outras coisas que eu faço desenhos em que podem ser comprado em camisetas a e falar nisso eu vou essa camiseta aqui essa daqui ó é essa pintura aqui eu fiz ela há uns dois anos aqui o vídeo acesse aqui ó para ver o vídeo dessa pintura a mão livre aqui e muita gente tem me perguntado a durabilidade bem faz dois anos que eu pintei e tudo se desgasta o tecido se desgasta aqui é malha de algodão para você fazer pintura a mão o muito legal é a malha de algodão então tudo vai se desgastando sim mas a durabilidade da pintura fica legal se vocês for ver apenas o preto que preto como ele é feito muito fino para usar um pincelzinho fino eu coloco algo então ele fica a tinta bem fina e a probabilidade dela sair ou ficar mais fraco é bem maior de que as outras mas mesmo assim como vocês estão vendo ainda está legal para ser uma pintura a mão a durabilidade é boa já já lavei essa camisa não sei quantas vezes também dois anos né se não tivesse lavado ela tava aqui com deu uma olhada no vídeo vejo como eu fiz a pintura a mão acesse meu no meu blog divulguem arte e façam arte porque é tempo de arte até a próxima valeu E aí